E hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Fluminense pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Goiás tenta sair da zona do rebaixamento É o último jogo da sequência de quatro jogos em Goiânia É o último jogo do mês de junho em Goiânia Goiás se vencer pode sair aí da zona de rebaixamento E passar aí dez dias de folga fora da zona de rebaixamento Mas é jogo difícil, jogo contra o Fluminense É o Avelismo versus o Dinizismo O Avelismo que tem seu último dia neste jogo contra o Fluminense E mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio, Sampa Mito E neste domingo temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Décima rodada o Goiás enfrenta o Fluminense dentro de casa às 18h30 na Serrinha Goiás que tenta sair aí da zona de rebaixamento Ter um pouquinho de paz aí, Goiás se vencer Sai da zona de rebaixamento, sai da zona da confusão E fica aí o recesso da data FIFA fora da zona de rebaixamento Mas tem pela frente um dos melhores times do campeonato O Fluminense que atravessa a má fase, mas ainda assim é o Fluminense É o time do Fernando Diniz, é o Dinizismo aí Enfrentando o time do Goiás Mas antes que eu me esqueça, queria pedir a ajuda de você Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Porque assim você ajuda o conteúdo do Sintonia Esmeraldina A chegar a mais e mais esmeraldinos Porque aqui o canal é feito de esmeraldino para esmeraldino E queria aqui antes de mais nada agradecer também Os nossos membros, os membros aqui do canal do YouTube Se você quer se tornar um membro Assim você ajuda mais ainda o canal a crescer Ajuda aqui a gente a produzir conteúdo de qualidade Para você, torcedor Esmeraldina Acompanhe também as nossas redes sociais Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros A Revesa, referência e lanternagem em pintura Desde 1978 A Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia A Space Green, loja dedicada a você, torcedor Esmeraldino A Shopper do Escritório, móvel na sua medida E Conceito Goiás, a marca do torcedor Esmeraldino Então Goiás enfrenta o Fluminense na Serrinha Os ingressos ainda estão à venda Ainda tem aí um pouco mais de 8 mil ingressos já vendidos de forma antecipada Os ingressos são vendidos no setor de cadeiras a R$ 80,00 e meia a R$ 40,00 Ingressos de tobogã e espaço família R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia Setor visitante R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia Lembrando que meia é para estudantes e também para os torres do Goiás com a camisa do Goiás O Fluminense, adversário do Goiás, que chega para enfrentar o Goiás Está aí em uma má fase O futebol que vinha encantando desde o início da temporada Deu uma queda de rendimento e o time vem enfrentando uma fase Para a gente ter uma noção, o Fluminense, nos últimos 5 jogos que ele fez Em todas as competições que ele disputa Tem aí 4 derrotas e apenas 1 vitória Que foi a vitória contra o Bragantino no último final de semana Pelo Campeonato Brasileiro da Série A Atualmente o Fluminense é o sexto colocado com 16 pontos Com o visitante, fez 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 derrotas Com o visitante, ele fez 7 gols e sofreu também 7 gols Então ele está empatado aí Nos últimos 3 jogos do Fluminense no Brasileirão São 2 derrotas e 1 vitória A última vitória foi justamente contra o Bragantino Como a gente falou aqui O Fluminense que chega e vai poupar o seu grande armador É o Paulo Henrique Ganso O Marcelo atrás esquerdo também está fora do jogo Então o Fluminense vem com alguns desfocos, algumas dificuldades Mas ainda assim é um grande time Um time bem treinado, um time bastante perigoso para o Goiás O Goiás, diferentemente do Fluminense Tem aí muitas dificuldades Tem passado muita dificuldade jogando o Campeonato Brasileiro É o 17º colocado, abre a zona de rebaixamento com 7 pontos Hoje é apenas o 5º jogo do Goiás como mandante na Série A O Goiás que como mandante tem 2 vitórias e 2 derrotas Marcou 5 gols e sofreu 8 gols O Goiás sofreu gol em todos os jogos do Campeonato E nas últimas 3 partidas tem 2 derrotas e 1 empate O Fluminense não é um adversário direto do Goiás E na nossa projeção aqui O Fluminense Pontuar com o Fluminense seria muito difícil Eu mesmo coloquei que o Goiás não pontuaria contra o Fluminense E o Goiás tem problemas na escalação O Goiás passou a ter, a gente teve a novidade já noticiado Nas rádios, Joãozão, André Rodrigues e Diego e Vinícius Estão fora da partida Então o Emerson Ávila que faz seu último jogo hoje Tem algumas dificuldades na escalação E pode aí vir com o Goiás diferente O André Rodrigues colocou a escalação no Goiás com Tadeu no gol Os laterais, Bruno Santos e Sander Bruno Santos no lugar do Maguinho que está suspenso A dupla de zaga, Lucas Alter e Bruno Melo No meio de campo, aonde o Goiás não tem o Diego Iria com Morelli, Zé Ricardo e William Oliveira Palácios e Guilherme Marques No ataque, Matheus Peixoto Então para os lugares de Diego e Vinícius Entrariam Guilherme Marques E também o Morelli que volta de lesão Jogou contra o Rimaza no meio da semana Então seria aí o Emerson Ávila Tenta povoar o meio de campo Para combater justamente Com um grande ponto forte do Fluminense Que é a posse de bola O Goiás também é um time que tem a posse de bola Mas a posse de bola defensiva O time do Fluminense tem a posse de bola Construindo o jogo ofensivo desde a defesa Então o Fluminense gosta de ter a bola Dentro do seu campo de ataque E nessa escalação que o Goiás Essa provável escalação do Goiás Existe um problema Por que? Como o Fluminense gosta de jogar Com o seu time Dentro do ataque O Fluminense gosta de jogar Com a posse de bola ofensiva O Goiás teria que aproveitar As roubadas de bolas Para sair no ataque E essa é uma grande deficiência do Goiás O Goiás não consegue Criar com seus atacantes Tanto que hoje Na provável escalação O Goiás estaria indo Com apenas um atacante Que é o Matheus Peixoto Um centroavante apenas Quem trabalharia esse lado? Hoje Provavelmente a gente deve ver Durante o jogo A entrada do Apodi O Apodi Que é uma das grandes soluções Do Emerson Ávila Nesse comando técnico dele no time O Apodi sempre tem figurado E deve entrar no decorrer do jogo Porque o Goiás deve utilizar bastante Da bola longa nesse jogo Então o Goiás tem aí pela frente Um jogo difícil O Goiás que faz seu segundo jogo Seguido dentro de casa Perdeu o confronto direto Contra o Fluminense Está na zona de baixamento Há duas rodadas Tenta aí recuperar Diante do Fluminense É um jogo muito difícil É um jogo Que nós Torcedores do Goiás Temos uma baixa expectativa Baixa perspectiva De melhora Em um jogo muito difícil O Goiás Ele vem tendo Um futebol bastante enganoso O Goiás tem um futebol Onde ele tem uma posse de bola Defensiva Não tem transição ofensiva E a gente se apega em lampejos O Goiás vem oscilando no campeonato Com o Emerson Ávila Tanto é Que o Goiás já vinha trabalhando No nome de um novo técnico Se cogitou o Zé Ricardo Mas na última sexta-feira O Goiás anunciou aí O técnico Armando Evangelista Técnico português Técnico que foi eleito No último campeonato português Como o melhor técnico Levou o Aroca Time de baixo orçamento Ao quinto lugar Da competição Então O técnico O novo técnico Goiás Assiste o jogo Das tribunas hoje Tomara que seja Um motivacional Para o elenco Para que o time Tenha uma reação A partir de hoje E uma vitória hoje Por mais que ela seja Muito difícil De se alcançar Seria muito importante Por quê? Depois de hoje Depois do jogo de hoje O Goiás fica 10 dias Sem jogos Para o contato da FIFA E o Goiás Vai enfrentar Um confronto direto Que é contra o Vasco O Vasco Que tenta também Como o Goiás Sair das ondas de baixamento Então o Goiás Seria importante O Goiás vencer hoje O Goiás ficaria Esses 10 dias Fora da zona de baixamento Daria um alívio Um pouco de paz Para o time Para o Goiás Trabalhar com tranquilidade Para tirar a pressão Do novo técnico Imagina você já entrar Com o seu time Na zona de baixamento E vindo aí De 3 derrotas seguidas Então seria muito importante A vitória do Goiás hoje Para mudar o clima E virar a chave Para melhorar o clima Com a torcida E tudo mais Já que na última Quinta-feira O Goiás teve aí O empate Broxante Contra o Rimazia Que teve aí Discurso Do próprio técnico Falando que foi Uma intervenção Da diretoria Em utilizar Os jogadores Reservas Priorizando esse jogo De hoje Contra o Fluminense Talvez o clima No Goiás Não esteja dos melhores Por conta Muito por conta Dessa declaração No outro dia Quando o técnico Anunciado O Edminho Em entrevista Na Band News Ele nem cogitou Nem citou o nome Do Emerson Ava Então Não sei O clima deve dar pesado O Goiás tem duas baixas Importantes aí O Diego A principal delas O Vinícius O Vinícius Não tem Tido bom futebol Mas ainda assim Um dos nossos melhores Atacantes Então hoje O Emerson Ava Em seu último jogo Possivelmente Não vai ter Apenas um atacante Aumenta ali O número de pessoas O número de jogadores O Emerson Ava Que em seu último jogo Tira Os homens de lado De campo Não joga Com o segundo atacante Joga apenas Com o Matheus Peixoto E coloca mais jogadores No meio de campo Para ajudar Na criação de jogadas Vamos ver Qual o reflexo disso O Goiás Não vinha pisando Dentro da área adversária Espero que hoje Possa fazer isso O Goiás Tem que fazer gols Coisa que o Goiás Só fez Em sua grande maioria Dentro da serrinha E o Goiás Precisa recuperar Os três pontos Que ele perdeu Diante do Cuiabá Nesse campeonato Que o Goiás Vem fazendo Que é o Da fuga do rebaixamento Mas eu quero ouvir de você Deixe aqui nos comentários A sua opinião Sobre o jogo O que você achou Da escalação do Goiás O que você acha Do desfalques E deixe também aqui O seu palpite A quem falou com você Que foi Guilherme Sampaio O Sampa Mito Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximos lives Nessa terça-feira Live Verdão Com Matheus Tobias Presidente da Força Jovem Saudações Esmeraldinas Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás